Fala galera, eu sou a Amanda Spaca, sou professora daqui da OST Recife e agora vou falar um pouquinho sobre o processo do nosso filme da turma de vivências Resgate. A primeira coisa que eu tenho pra dizer, importante, é que surgiu de uma inquietação pandêmica. Uma das nossas primeiras etapas foi a escrita de um texto. Cada aluno, aluna, escreveu um texto, um poema, qualquer coisa que estivesse querendo desabafar naquele momento. Dizer pro mundo, o que é que você está querendo gritar pro mundo nesse momento. E aí num segundo momento, a gente trocou os textos. Cada aluno pegou um texto que se identificou mais e a gente começou a pôr em cena. E o que surgiu disso foi uma coisa linda, linda de ver, porque além da gente estar tendo a oportunidade de colocar pra fora, de se entender dentro desse contexto que a gente está passando, a gente também conseguiu abrir a escuta pro colega, o que é que o colega está passando e colocar com muito cuidado o texto do colega em cena, né? O sentimento do colega em cena. Outra coisa que eu acho importante mencionar foi a troca, porque os alunos precisaram fazer uma entrevista com quem fez o texto pra poder ter maior propriedade sobre o que estava fazendo. Pra ele, a gente conversou muito sobre a ordem. Que tipo de narrativa a gente está querendo criar aqui? O que é que a gente está querendo dizer? Como é que a gente pode fazer pra deixar isso interessante? E aí depois dessa etapa de escolha da ordem, essa aluna Maria, Maria Chaves, pegou os vídeos individuais e foi sequenciando eles, foi fazendo uns entreados, escolhendo em cenas pra colocar entre, e as músicas também foram escolhas dela. Então foi um processo muito da turma, foi um processo que aconteceu muito ali, e que houve muito entrosamento de todos os alunos, todos os alunos que estavam fazendo. E o que surgiu disso foi resgate. Eu sei, a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a viver remendado, a saltar da cama sem sequer ver a luz do dia, a comer com pressa, correr pelas vinhelas em meio a mais uma briga entre a solidão e o relógio. A gente se acostuma com o apartamento pequeno, a cama sem lençol forrado, até comer enlatado. Todo dia, enfrentar um ônibus amarrotado, tentando preservar apenas um salário. Logo a gente se acostuma a sorrir, logo a gente se acostuma a fingir, a gente se acostuma com tudo, com os bombardeios do noticiário, e só. A gente se acostuma a viver calado. Lá fora, tá barulho demais para que nos ouçam. Aqui dentro, tá barulho demais para que me ouçam. A gente se acostuma a viver remendado, reclamar da segunda, esperar pela sexta, esperar pelos likes, as respostas das mensagens visualizadas. A gente se acostuma a matar a carência, sem sequer ser amado. A gente se acostuma com tudo, até com a marca roxa, no corpo de alguém que mora do nosso lado. A gente se acostuma com mofo, mormaço, frio, quente, corpo suado. A gente se acostuma com tudo, menos conviver isolado. quarentena. O que é isso? Isso é um grande isolamento, onde pedem para que todos fiquem em casa. Aí você fica e se pergunta, mas por quê? Aí, meu amigo, eu lhe digo, tem momentos na vida que é preciso parar um pouco para ver que não somos donos do mundo e nem donos de ninguém. e existe algo que pode mostrar isso para a gente. Tanto existe que ele está aí. um vírus tão forte que nos obrigou a ficar em casa sem poder sair para nenhum lugar. ele é tão forte que enquanto não descobrirem algo para acontecer esse vírus chamado coronavírus, ele continuará mandando e eu e você infelizmente teremos que obedecer. Agora, olha o estrago que ele faz. Hoje eu e você não podemos sair de casa e com tudo isso acontecendo, você já parou para pensar o que você pode mudar na sua vida e ajudar o próximo. Afinal, querendo ou não, precisamos um do outro. tchau, tchau, tchau. Hoje, com tudo isso acontecendo, me dou conta do quanto faz falta o abraço A quantidade de gente nas ruas Hoje eu só queria que tudo voltasse como era antes Lojas abertas, escolas dando aula normalmente Todos voltassem a sua rotina normal Enfim, que tudo isso tenha vindo Para que possamos aprender a respeitar mais e amar mais Só assim podemos construir um mundo médico Agora, olhem sua volta Veja que hoje precisamos ser mais humanos Fazer tudo o que estiver ao nosso alcance Para mudar a realidade horrível desse mundo E dar mais amor a todos E deixar de lado tanta hipocrisia Porque isso não vai adiantar Agora, só pare Pense Reflita Não tenha medo Se permita Se permita Pense Não tenha medo Então, vamos lá Eu penso É tenso Nunca podia imaginar Que essa dor Seria tão intenso A verdade é que Meu peito dói De tanto pensar Pouco a pouco Isso me corrói Quando tu percebes Talvez o vazio Já tá tão profundo De tanto que parece Coisa de outro mundo Se eu soubesse Que seria assim Não teria Não teria me julgado Tanto Não teria Me colhido Tanto Teria me cobrado Tanto Tanto Mas por enquanto Tão descontente E uma vontade De sumir Tão presente Acho que é a hora de E a vontade De florescer Acabou Mesmo antes De desistir É tenso É tenso Nunca podia imaginar Que seu ador Seria tão intenso Acho que é a hora de Hoje eu acordei Com uma sensação Diferente Uma mistura De empolgação Euforia Alegria Hoje eu sinto o poder Correndo em minhas veias Hoje não Hoje eu não darei Sância ao acaso Já trilhei o meu destino E não há nada Que possa me deter Hoje reescreverei A minha história Pois sou a única Responsável Por meus fracassos E minhas vitórias Escolhi a glória Que está destinada A mim Ela se aproxima E invade meu corpo Preenchendo cada célula Mente, alma E espírito Sincronizados Em um só propósito Quem diria Que de onde menos Se esperava Pode surgir Alguém Que fez a diferença A certeza da vitória Pode te levar A um outro nível Onde os fortes E os fracos Se dividem Fiz a diferença Mudei Recalculei os meus passos Mudando a direção Para um caminho melhor Um caminho de vitórias De glórias De sucesso E de muita felicidade O caminho do coração É um caminho De incertezas Por isso a coragem Coração age Se faz necessária Somos tão cheios De certezas Em nosso corpo Nossa estrutura No mundo E cada vez mais Sinto que isso Precisa ser quebrado E tenho assim Caminhado A fim da minha dissolução No ar No fogo No respirar No mover No estar só No estar junta Estou eu Firme e aberta Para enfrentar Esses castelos De ideias Certezas E julgamentos Que habitam As estruturas Do meu eu Desse eu Tão frágil Sólido Tão cheio De certezas Dedicação Disciplina A tua responsabilidade Respira Respira Segue fluindo E respirando Dança Voa Joga Lança Quebra Desfaz Desenlaça Desenreda Morre E se refaz Mais alma E menos palavras Sobretudo Ser Sabe Sente Percebe Em silêncio Solta Assim Aprendendo A plantar Intenções E ações Na terra Com a clareza Das águas Do mar É o mundo Vizendo Pare Resgate O som O tom O gosto O cheiro O som O tom O cheiro O gosto Resgate O brigadeiro Na panela O filme Na tv A meia Nos pés O autocuidado Resgate O olhar Calmo O espelho O grito O silêncio A respiração Pausada O riso A essência O som O filme O filme Na tv O tom O gosto A meia Nos pés O autocuidado Resgate O que sem perceber Dia após dia E sendo Remendado